Oi pessoal, eu sou o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o Focus Saúde Emagrecimento, aqui falando sobre emagrecimento saudável e eficaz. Falamos sobre técnicas para melhorar a sua saúde, para você ter mais longevidade, viver mais e com mais disposição. Muita energia é você no controle total do seu corpo e da sua saúde. Aqui você encontra informações sólidas sobre nutrição. Resultado de pesquisas e entrevistas diárias com os melhores especialistas do mundo na área de nutrição e anti-envelhecimento. O episódio de hoje é sobre como você pode melhorar seu sistema imune, como você vai reduzir sua auto-imunidade, reduzir a inflamação e curar sua doença auto-imune se for o caso. Como você vai limpar sua dieta, limpar as toxinas alimentares que trazem bactérias nocivas e patógenas para o seu corpo e como restaurar seu intestino, onde encontra a maior parte do seu sistema imune. Vou falar também sobre como você vai restaurar sua barreira intestinal para fortalecer seu sistema imunológico, impedir que toxinas e bactérias nocivas entrem na circulação do seu sangue e desencadeiem um processo auto-imune. Também vou aproveitar para falar um pouco sobre suplementos que fortalecem seu sistema imune. Então preste atenção, escute até o final, porque você vai entender exatamente como se livrar dessa armadilha auto-imune. O objetivo do meu canal do YouTube, Caio Fleury de Eta Low Carb, é fazer com que você invista mais na sua saúde. A saúde é mais importante que dinheiro e com certeza você não está investindo o suficiente na sua saúde e é por isso que eu estou aqui para te ajudar muito nesse sentido. Então escute esse episódio duplo que é portanto mais valioso. Vamos que vamos pessoal! Mas antes de tudo, eu gostaria de falar sobre o coach emagrecimento. O coach emagrecimento, se você não conhece ainda, é um atendimento personalizado para você alcançar o peso e a saúde que sempre sonhou. Nessa semana várias pessoas já perderam mais de 1,5kg até 2,5kg por semana pessoal. E isso é o normal do coach emagrecimento. O coach vai fazer com que você entre no seu jeans, aquele jeans que você sempre gostou e está lá abandonado no seu armário. Mas acima de tudo, ele irá devolver sua saúde de volta ou simplesmente melhorá-la mais ainda. Como? Reduzindo sua inflamação, melhorando a função mitocondrial, reduzindo os danos do seu DNA e fazendo um upgrade no seu sistema imune, entre muitas outras coisas boas para a sua saúde. Então, você está cansado de ficar acima do seu peso? Está cansado de ficar para trás? Não precisa, não deve, sai dessa jaula agora. Me adicione no WhatsApp, no 011-975-338-525, repetindo 011-975-338-525. Ou mesmo, clique no botão do WhatsApp que está no link de descrição desse vídeo. Isso mesmo, só ir lá no link de descrição do vídeo e clicar no botão do WhatsApp que você fala comigo. Tá bom? Não deixe para depois, emagreça 2kg por semana que você merece. E já que eu falei do YouTube, aproveite também a oportunidade para me seguir no canal do YouTube se você não segue ainda. Clica no link desse vídeo do YouTube e obrigado pela sua colaboração. Algo surpreendente aconteceu nessa semana. Não muito surpreendente, mas surpreendente. Eu acabei de fazer meus exames laboratoriais de rotina e fiquei surpreso com alguns marcadores específicos. Eu vou mencioná-los brevemente, já que o assunto do episódio de hoje é sobre como melhorar seu sistema imune e reduzir sua inflamação. Tudo continua ótimo. Para quem me conhece, quando eu digo ótimo, eu quero dizer ótimo, não bom. Com apenas algumas surpresas que tornou os resultados de alguns marcadores muito bom, mas não necessariamente ótimo, pelos motivos que eu queria mencionar brevemente agora. Para facilitar, eu vou dizer os marcadores que deram uma ligeira piorada, embora ainda estejam classificados como bons na calculadora de risco baseada em evidências. Então, estava tudo ótimo e alguns marcadores agora foram para muito bom, porém saiu da faixa ótima. E é muito fácil entender, então vou deixar bem simples para vocês, pessoal. Minha glicose sanguínea deu uma piorada bem significativa. A média da minha glicose sanguínea, indicada pela hemoglobina glicada, aumentou de 5.0, que é o comum para mim, que é um nível excelente, e foi para 5.5, que já não é tão bom. É um nível bom, porém não excelente. Ou seja, já é associado com aumento de risco cardiovascular. Mais que 5.0, já vai aumentando gradualmente esse risco. Historicamente, minha glicose sempre ficou em torno de 5.0 e 5.2. Então, o que aconteceu que saiu dos trilhos nesses últimos três meses? Simples, carboidratos. Embora tenha mantido uma dieta baixa em carboidrato 80% do tempo, provavelmente ainda houve oscilações mais altas em certos períodos que podem ter alterado substancialmente a média da minha glicose sanguínea. Eu tenho algumas suspeitas, como por exemplo, os dois dias de refeed de carboidrato que eu estava fazendo após o jejum de 24 horas que eu faço toda semana. Então, eu estava consumindo mais carboidratos dois dias da semana, intencionalmente, mas eu acho que eu passei da conta. Com certeza, eu estou direcionando o meu foco para esses dias agora. Então, devido a minha experiência regulando a glicose sanguínea, vai ser muito fácil voltar para 5.0, porque é isso que eu mantive por mais de 10 anos. E esse ligeiro aumento dos carboidratos da minha glicose sanguínea também se refletiu em uma ligeira piora do meu perfil lipídico, embora ainda esteja em níveis ótimos. Embora o meu colesterol tenha subido de 55 para 62, meu colesterol bom, HDL, meus triglicérides, que para quem não sabe é o colesterol ruim, subiu de 46 para 59. Continua muito baixo, porém, em cima dos padrões históricos meus com a dieta low carb, de menos de 50 miligramas por decilitro, e com certeza está diretamente relacionado com o aumento da minha glicose sanguínea decorrente desse aumento ligeiro dos carboidratos. Aumento intencional, mas provavelmente passei a dar conta. Não precisa de muito carboidrato, resumindo para piorar a sensação desse pessoal. Nem para atletas, nem para esportistas como eu. É muito fácil você subir sua glicose sanguínea se você começar a comer carboidratos. Então, para resolver essa questão de uma vez por todas, ainda de uma forma mais eficiente do que eu sempre faço, que sempre foi eficiente, sempre mantive meu nível de glicose baixo, mas agora eu instalei um medidor de glicose contínuo no meu corpo, de modo que agora eu posso ver no aplicativo do meu celular a minha glicose sanguínea do dia todo, de todos os dias, da semana toda, do mês todo. Não só poderei monitorar minha glicose em tempo real, como poderei acompanhar os gráficos, os relatórios da semana e tudo mais. Para quem quiser comprar também, o aparelho que eu estou usando é da marca Freestyle Libre, que comprei na farmácia. Bom, já era fácil e agora vai ficar mais fácil ainda reduzir minha glicose para menos de 5.0 e os triglicérides para menos de 50mg por decilitro. E você pode fazer o mesmo, com o coach emagrecimento, só me adicionar no WhatsApp, 01975332525, ou clicar no link na descrição desse vídeo. E você pode comprar na farmácia também esse monitor e colocar no seu braço. Pois vale lembrar que o controle glicêmico é extremamente importante para o bom funcionamento do sistema imune. Em outras palavras, carboidratos são problemáticos para o seu sistema imune. E esse é o tema do podcast de hoje, como melhorar o seu sistema imune. Agora, quanto ao meu sistema imune e os marcadores de inflamação, tudo continua ótimo, sem muitas alterações. No entanto, eu vou abordar mais detalhadamente, no capítulo de hoje, todos os exames que você pode fazer para entender como está a sua saúde do sistema imune. Mas antes, eu gostaria de colocar em perspectiva tudo o que vocês podem fazer para melhorar o seu sistema imune. Sem mais delongas, vamos ao sistema imune, autoimunidade e doenças autoimunes. As doenças autoimunes são um tipo de desordem imunológica em que o organismo não reconhece direito as toxinas do corpo. Os antígenos dos tecidos ou substâncias do próprio organismo e assim os ataca. Ou seja, produz anticorpos que agem contra o próprio indivíduo. Lupus, esclerose múltipla, artrite reumatoide são alguns dos exemplos de doenças autoimunes. E as doenças autoimunes afetam mais de 20% da população, enquanto mais de 50% da população não tem a doença autoimune, mas está a caminho de desenvolver. E portanto, a grande maioria das pessoas já tem um sistema imunológico debilitado, que não só torna elas mais propensas a desenvolver doenças autoimunes no futuro, como já possuem maior risco de desenvolver câncer, doenças cardíacas, mais do que normal. Mais do que as pessoas que não têm o sistema imunológico comprometido. Por isso, você deve estar pensando agora. Ah, eu não tenho nada. Bom, pense bem. 50% da população tem o sistema imune alterado. Então pense bem antes de pensar que você é saudável. Pois tem grandes chances de que não seja. A verdade é cruel, pessoal. Mas por isso que vocês têm que se informar, vocês têm que entender o problema para resolver. Mas, eu não estou aqui para te assustar. E sim, para lhe informar e aponderar. Te dar mais poder e controle sobre a sua vida. Se você já segue a dieta low carb, palio, é muito mais provável de que não tenha o sistema imune alterado. Então não se preocupe muito nesse caso. Apenas aproveite esse capítulo para melhorar ainda mais sua saúde, porque você é inteligente e você sempre quer o melhor. Quando olhamos para as pesquisas sobre prevalência de doença autoimune, que por sinal, são altamente afetadas pelo consumo de lectinas. Há uma série de dados que você pode encontrar no PubMed, mostrando que lectinas, e também algo chamado aglutininas, que são basicamente formas de proteína do glúten, que o corpo produz uma quantidade significativa de anticorpos e monoglobina contra essas lectinas. Isso agrava as questões autoimunes, que são preocupantes, considerando que cerca de mais de 30% dos alimentos consumidos nos Estados Unidos contêm lectinas. No Brasil, provavelmente até pior, com base nos dados do IBGE, de consumo de trigo e feijão. Um dos principais especialistas em lectina é o Dr. Stephen Gundry, e também, inclusive, o Dr. Lauren Corden, um dos fundadores da dieta palio. Há muito tempo tenta alarmar a população sobre o consumo de lectinas. Agora, além disso, com a crescente prevalência de doenças autoimunes, e pela crescente prevalência, eu quero dizer que mais de 20% da população, mais de 20% da população tem doenças autoimunes. Um número bizarro, mas não é surpreendente, considerando o fato que a população come o quê? Pão, 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 trigo, mais trigo, açúcar, trigo, padaria cheia de trigo, cheia de pão, e por isso que a população está cheia de doenças autoimunes. Doenças cardíacas, câncer, etc. Estão todas relacionadas. Só nos Estados Unidos, cerca de 50 milhões das pessoas, com base nos últimos dados de 2017, isso representa 20% da população. Uma em cada cinco pessoas sofre de alguma forma de doença autoimune, e essa condição autoimune é gravada por 30% dos alimentos que o americano come, principalmente as lectinas, e as proteínas à base de aglutinina encontradas nesses alimentos. Houve até estudos que mostraram remissão completa, ou cura completa de doenças autoimunes, em pessoas que seguem uma dieta livre de lectinas, e é por isso que eu promovo ela o tempo todo. E quais são os alimentos que contêm alto teor de lectina? São feijão, leguminose, produtos de soja, nenhum dos quais eu sou contra em si, tirando o trigo, que é péssimo, não só pelo glúten, mas também pelo teor de carboidrato altíssimo. Então, o pão, o trigo, vocês sabem que eu sou completamente contra, porque é um alimento que é um desastre para a sua saúde. Por isso que você deve comer o menos possível, em alguns casos de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, comer nunca, porque um pedacinho pode ser extremamente problemático para você. Eu ainda como um pouco de leguminoses, como um pouco de feijão, e tenho uma baixa inflamação e autoimunidade. No entanto, minha dieta, como um todo, é bem baixa em lectinas, por ser low carb. Então, só o fato de ser low carb já resolve o problema. Grande parte do problema resolve. Boa parte das lectinas do feijão, que consumem pequenas quantidades, digamos duas ou três vezes a semana, são neutralizadas pelo preparo adequado dele. Ou seja, deixar de molho, na água, durante a noite, e cozinhar o feijão até torná-lo bem macio, quase como uma sopa, derretendo na boca. Esse é o jeito mais fácil de neutralizar as lectinas do feijão e das leguminoses. Mas não são todas as pessoas que fazem isso. E muita gente gosta de comer o feijão durinho, que já é um pouco mais problemático. E quem tem doença autoimune, vale a pena notar que seria bom excluir totalmente as leguminosas, os grãos e, obviamente, o açúcar e alimentos processados. Se eu tivesse uma condição autoimune, eu não teria um pingo de possibilidade de consumir feijão, ou mesmo mordidas de glúten ocasionais, que eu dou pessoalmente uma vez ou outra, uma ou duas vezes no mês, ou como algum pedaço de queijo, por exemplo, de torta, que acaba, nessa eu acabo ingerindo pequenas quantidades de glúten. Então, assim, é extremamente inflamatório o glúten, mas não é problemático em quantidades super pequenas, de vez em quando, para quem não tem autoimunidade ou sensibilidade ao glúten não celíaca, ou celíaca. Quer dizer, se você comer um pedaço de glúten por mês, ou a cada duas semanas, você só vai desencadear uma reação inflamatória de baixo grau momentânea, que vai durar poucas horas ou dias, porque o intestino é o órgão que se regenera mais rápido, é um dos órgãos que se regenera mais rápido. Então, esse dano intestinal causado pelo glúten é bem temporário, mas se você come todo dia, é claro que o seu intestino está sendo danificado mais acentuadamente, por mais tempo, até você parar de consumir, e tem algumas pessoas que não regeneram o intestino nunca mais, tamanho grau do dano intestinal que foi induzido pelo glúten. Mas, por outro lado, se você tem a autoimunidade como a maior parte da população, daí você tem que ficar longe, porque seu intestino está permeável, seu sistema imune está entrando em pane. Lembrando, 20% das pessoas têm doença autoimune, e a maior parte da população está no espectro autoimune também. Ou seja, tem autoimunidade, tem processos autoimunes subjacentes acontecendo, embora os sintomas não estejam aparecendo ainda. Vai aparecer em alguns anos, 10, 15 anos, o que seja, mas você está lá, lascado, se você não tomar providências antes disso. Providência significa o quê? Minimizar as lectinas ao máximo da sua dieta, cuidar do seu intestino, que é a porta de entrada de vírus e bactérias para a circulação sanguínea. A entrada de patógenos e toxinas está na raiz da doença autoimune. Tudo diz de cadê o processo autoimune. Então, o primeiro passo é eliminar os grãos, leguminosas, como trigo, grão de bico, lectina, lentilha. No caso das leguminosas, talvez você possa comer pequenas quantidades, se você preparar da forma devida, como eu falei. Mas também não precisa. Na dúvida, tira. Isso vale para o açúcar também, que destrói o seu sistema autoimune. Agora vamos para a segunda parte do episódio de hoje. Você já descobriu que o glúten, carboidratos refinados, açúcar e as lectinas são altamente prejudiciais para o seu sistema autoimune, podem desencadear a doença autoimune. Agora você vai saber quais exames fazer para saber o seu diagnóstico, se você realmente tem doença autoimune ou se tem algum grau de autoimunidade baixa, que pode ser prejudicial no futuro e trazer problemas para você. Também vamos falar sobre os probióticos, suplementos e alimentos específicos que podem te ajudar bastante na melhora do sistema imune e na redução da inflamação. Então vamos que vamos, pessoal! Agora que você já eliminou as lectinas da sua dieta, você pode fortalecer sua barreira intestinal por meio do quê? De pré-bióticos e probióticos. Sou mais fã dos pré-bióticos porque são mais efetivos, no caso são as fibras e o amido resistente, no entanto, os probióticos, na forma certa, podem ajudar também. A mais recente pesquisa de 2018 demonstrou que a administração de probióticos tem efeito positivo para a depressão. Isso mesmo, para a depressão. As bactérias intestinales influenciam diretamente nosso humor. Pouca gente sabe disso, mas é pura verdade. Influenciou muito os pensamentos depressivos mesmo nas populações saudáveis, em todo o mundo. Isso é claro, provavelmente devido ao eixo do intestino e do cérebro, o tão famoso eixo do intestino e do cérebro. O cérebro está bem associado ao intestino, está tudo conectado. E esse efeito do perfil bacteriano no humor e nas emoções é bem propoderante. Outro estudo muito recente mostrou que ambos os modelos humanos e ratos, formulações probióticas, incluindo coisas como lactobacillus, bifidobactéria, tiveram um efeito neuroquímico direto no sistema nervoso central. Sistema que efetua a ansiedade e o comportamento dos participantes. Então, sabemos que a administração probiótica afeta a ansiedade e a depressão. E finalmente, para finalizar a questão dos probióticos, uma revisão sistemática de 2017 da literatura científica intitulou Os efeitos dos probióticos nos sintomas depressivos em humanos. Essa revisão analisou todo o atual corpo de pesquisas até o momento, avaliando os efeitos dos probióticos sobre sintomas de depressão em humanos. E eles relataram vários estudos que mostraram alívio de sintomas depressivos com os probióticos. Houve mais estudos que fizeram, como eu falei, eu particularmente sou mais fã de pré-bióticos, como fio de maçã, psílio husk, fibra de linhaça, que é farinha de linhaça, aliás, farinha de casca de uva, farinha de coco. Não vejo evidências de que é necessário muito mais de 50 gramas por dia de fibras, que podem gerar outro tipo de problema, se eu puder falar, que podem gerar outro tipo de problemas, como super crescimento bacteriano. Então, quando a gente consome muita fibra, isso pode gerar um super crescimento bacteriano. Por isso que, geralmente, 30 a 50 gramas por dia já é uma dose bem benéfica nos estudos, um pouco mais que isso, muita gente pode se beneficiar. Eu gosto da farinha de coco, que é rica em gorduras excelentes, como o ácido láurico e as gorduras de cadeia média, os triglicérides de cadeia média. Então, é um alimento excelente para subir sua cetose e para te nutrir também. Além de ser rico em fibras, então, junta a fibra com a gordura excelente do coco. Por isso, meu shake matinal, que eu tomo para quebrar meu jejum de 15 horas diária, é de ovos batidos com abacate, farinha de coco, linhaça, casca de farinha de uva, que é riquíssima em polifenóis, por sinal. E falando em polifenóis, eu também coloco cacau, que é extremamente rico em polifenóis, mas cada um coloca como quiser. Pode colocar na comida, pode fazer um pão low carb, que seja, importante colocar fibras na sua dieta. O psyllium husky, é bom colocar em um copo de água, porque se você colocar no seu shake, vai endurecê-lo. Você vai ter que comer na colher, resumindo. Então, não fica legal, realmente, tem que colocar no copo de água. Bom, além disso, coloco coisas no meu shake, como colágeno, cúrcuma, bem pouco cúrcuma, para não afetar o gosto, mas eu coloco mais cúrcuma na comida. Coloco óleo TCM, sais e cetose, que são suplementos de cetose, para subir a cetose. Tudo fica docinho, adoçado com xilitol, do sais e cetose. Enfim, você pode querer incluir fibras e colágeno na sua dieta, para fortalecer seu intestino. E falando em fortalecê-lo, você pode tomar suplementos de colostro, que é um dos melhores suplementos para o intestino. Glutamina, colágeno, colostro, glutamina. Colostro vem do leite bovino, que é produzido na primeira semana da vida do mamífero, justamente para fortalecer o intestino dele, e portanto, o sistema imune do animal. O leite materno é igualzinho. Colostro é incrível. Daí você pode colocar coisas como probióticos caseiros, tais como chucrute, que é o que? Repolho fermentado, ou qualquer vegetal fermentado, acelga, cenoura, qualquer um vegetal, pode ser de famílias diferentes, não precisa ser crucífero. Isso você pode colocar na sua dieta, é muito fácil de preparar esses probióticos naturais, é só comer duas colheres de sopa por dia e pronto. Você pode fazer um chá fermentado também, chá verde, inclusive, como o cambucha. Você também pode incluir suplementos probióticos, como os utilizados nos estudos, que é bifidobactéria, lactobacillus. Geralmente, a quantidade de rótulo é insuficiente. Então, 10 bi, praticamente nada. 25 bi é muito pouco também. Se for tomar, para ter os efeitos significativos dos probióticos, você tem que tomar pelo menos 100 ou 200 bi por dia. Então, eu nem sempre tenho esses probióticos aqui, mas quando eu tenho, é essa quantidade que eu tomo. Já que é para fazer, eu faço direito. Falando em fazer direito, espero que vocês não tenham esquecido da primeira parte desse capítulo, que consiste em que? eliminar o glúten, para melhorar o seu sistema imune, e melhorar o seu intestino. Elimine por completo, ou quase por completo, se você não tiver autoimunidade. Bom, isso é muito parecido com o que eu estava falando, no caso das 50 milhões de americanos, com doenças autoimunes. 50 milhões. E os problemas com lectinas, são óbvios. Esse mesmo de tudo, que observou os efeitos das lectinas, na saúde humana, também olhou, para o glúten, e descobriu que também, era um significativo, agravador, de problemas autoimunes, além da sensibilidade, ao glúten, não celíaca. É algo que está incluso, no espectro, de transtornos, relacionados ao glúten, diagnosticáveis. Isso é algo que existe, em centenas de livros, escritos nos Estados Unidos, mostrando os efeitos, das proteínas da gliadina, em causar danos, intestinais diretos. Glúten e gliadina, também pode reduzir, a síntese de ácido nucleicos, como DNA e RNA. Ou seja, esses podem alterar, a morfologia, e motilidade celular. O glúten, portanto, pode alterar, o equilíbrio oxidativo, das células, pode alterar, o contato intracelular. A glutinina, do germe do trigo, pode desencadear, a sensibilidade, ao glúten não celíaca, como sintomas, do intestino, do intestino irritável. Muito inchaço, muito gás, e cólica. É um desastre total, pessoal. E ainda tem gente, que tem coragem de comprar isso, nas lojas de suplementos, é realmente um perigo. É bizarro. Mesmo, a inflamação dos neurônios, que é discutido no livro, da dieta da mente, do Dr. David Permuter, se vocês conhecem, a dieta da mente, repetindo, e o William Davis, barriga de trigo, mais famoso ainda. Além, de inflamar seu cérebro, seu intestino, suas artérias, muitos grãos, contendo glúten, estão cheios de, do que? FODMAPs, são carboidratos fermentáveis, como oligosacarídeos, sacarídeos, polissacarídeos, e polióis. Todos os quais, são problemáticos, para muita gente. Pessoas que são sensíveis, a FODMAPs, são mais, suscetíveis, a doenças, neurológicas, fibromialgia, distúrbios psicológicos, dermatite, e outras doenças. E por último, como diagnosticar, doenças autoimune, ou, simplesmente, um sistema imune, hiperativo. Já te passei alguns suplementos hoje, como prebióticos, probióticos, colostro, glutamina, colágeno, entre outros. Para complementar, você pode colocar, extratos de cogumelos, e colmelos, que eu falei bastante, no episódio anterior, que você pode escutar também. Além de alimentos, e suplementos anti-inflamatórios, como, cúrcuma, pimenta do reino, óleo de semente, óleo de semente preta, black seed oil, é muito bom para reduzir a inflamação. E um monte de vitamínico bom, também é interessante, como a marca Lifestension, ou a marca Thorn, que eu compro dos Estados Unidos, no site iHerb, para entregar no Brasil. Repetindo, iHerb, para quem não sabe, como se escreve iHerb, é I-H-E-R-B, muito fácil. iHerb de erva. Eu tomo, três dias na semana, o Complexo B da Thorn, que é ótimo, que vocês vão encontrar no Brasil, vocês podem, pedir para entregar no Brasil, pelo iHerb, como eu falei, e também consumo, é um pouco desses multivitamínicos do Lifestension, que são excelentes. Contém coisas como o zinco, ácido fólico na forma bioativa, que é o 5-metifolato, magnésio, que é extremamente importante, vitamina K2, iodo, assim vai. Vários suplementos, que são normais de serem um tanto deficientes, em qualquer dieta, inclusive a dieta low carb, que é mais nutritiva. Então, tem coisas até, tipo, tem coisas muito interessantes, como extrato de chá verde, cúrcuma, e essas coisas realmente, dão uma incrementada no produto, além de, de suprir as bases, né, as bases das vitaminas e minerais. Então, você não encontra no Brasil, com essa mesma qualidade, e com essa mesma quantidade certa. A qualidade do, dos vitaminas e minerais, na forma certa, na quantidade certa, você não encontra no Brasil. Mas vamos aos exames, então. Há uma série de exames, que você pode estar verificando, com o seu médico, para fazer o diagnóstico. Mas vale a pena notar, que muitos médicos, não estão preparados, para fazer o diagnóstico. Então, você deve ser mais específico. Por que eles não estão preparados? Mesmo que você não tenha sintomas, como eu dito, muitos processos autoimunes, podem estar ocorrendo, silenciosamente no seu corpo. Por isso, você deve fazer os exames. Alguns médicos, não são especialistas nisso, então você deve buscar, um médico especialista. E outros, são mais displicentes. Não estão interessados, em te ajudar, ao ponto de você chegar, a níveis ótimos no sangue. Como eu falei, ter níveis, mais ou menos no sangue, é a borde de entrada, para vários problemas no futuro. Então, você quer, ter um nível excelente. E a faixa de referência, dos exames, é baseada, em uma população doente. Então, você precisa, não só, estar dentro da faixa de referência, como estar dentro, da faixa de referência, ótima. Por isso, que você precisa de um profissional bom. Se quiser me adicionar no WhatsApp, para fazer o coach emagrecimento, repetindo, 011-975-338-525, 975-338-525, pode clicar no link também, de descrição, do vídeo do YouTube. Daí, você melhora todos os seus exames, além de, claro, secar muito. Secar gordura, quero dizer. Então, os exames laboratoriais, com hemograma completo, proteína serrativa, taxa de sedimentação de eritrócitos, teste de anticorpos antinucleares, que é o fã. Então, são vários. Então, vamos por partes. O hemograma, idealmente, sua contagem de glóbulos brancos, deve ser entre 5 mil, a 7 mil. A faixa de referência dos valores normais, são bem mais amplas do que isso. E é por isso que eu falei, que é preciso ser bem mais crítico, na interpretação dos estudos, dos exames, e por isso, você precisa de um profissional mais especializado. Então, a contagem de glóbulos brancos, deve estar nessa faixa de 5 a 7 pontos. Mais ou menos que isso, já não é ideal. Quanto mais elevado estiver, fora dessa faixa, pior, mais esperativo, para o sistema imune. Próprio hemograma, a relação, neutrófilos, para linfócitos, deve estar em torno de 2 para 1. Repetindo, 2 para 1. Quanto mais elevada essa relação de neutrófilos, para linfócitos, maior a sobrecarga do seu sistema imune. Por exemplo, 4 para 1, ou 5 para 1. E novamente, isso pode ainda estar dentro da faixa de referência normal do seu exame, mas ainda não é saudável, e indica problemas subjacentes. Proteína serrativa, é um dos principais marcadores de inflamação, que pode indicar autoimunidade. Quanto mais perto de zero, você estiver melhor. Abaixo de 0,8 pontos é bom, e abaixo de 0,5 é ótimo. Pesquisas com diversas dietas livres de glúten e lectina, demonstraram que os participantes com doenças autoimune, conseguiram reduzir tranquilamente, tranquilamente, em poucas semanas, a proteína serrativa, de mais de 3, de 1,3 pontos, para 0,8. Isso em poucas semanas. Uma redução de 40% em poucas semanas. E isso nem é uma abordagem muito radical, é apenas emagrecendo alguns quilos, cortando o glúten e outros nutrientes, antinutrientes, como a lectina. Então, é muito fácil, pessoal, como eu falei no começo, eliminar o glúten, depois cortar as lectinas, emagrecer um pouco, se você precisar, emagrecer mais, faço o coach emagrecimento, portanto, 9,7,5,3,3,8,5,25, vou parar de repetir meu número, que eu já falei demais, 9,7,5,3,3,8,5,25, e se você incluir uma dieta mais low carb, jejum intermitente, e exercício, esse nível de inflamação pode ser reduzido mais ainda, mais substancialmente. Então, repetindo, essa redução de 40% da inflamação foi em poucas semanas, e com poucos quilos perdidos. Então, reduza mais ainda essa proteína ser ativa para menos 0,5 pontos, o que? Emagrecendo mais, fazendo jejum, cortando totalmente as lectinas e o glúten da sua dieta. Além de fortalecer sua barreira intestinal, com o jejum, o jejum regenera as células do tronco do intestino, e também os prebióticos, probióticos que eu falei, junto com os outros suplementos. Então, preste atenção em tudo, e implemente tudo. Próximo exame, teste de anticorpos antinucleares, o FAN. Os anticorpos antinucleares, também conhecidos como o fator antinuclear FAN, são anticorpos que estão presentes em números mais altos que o normal em doenças autoimunes. O teste de anticorpos antinucleares mede o padrão e a quantidade de anticorpos que podem atacar os tecidos do corpo como se fossem um material estranho. Então, medem muito bem os anticorpos autoimunes. Muito importante. Outra, velocidade de hemossedimentação, VHS ou taxa de sedimentação de eritrógitos. É a taxa no qual os eritrócitos precipitam no período de uma hora. Mede, portanto, o grau de sedimentação dos lobos vermelhos num dado intervalo de tempo. É um teste comum na hematologia usado como medida não específica de inflamação. Então, usado como medida não específica de inflamação. Trata-se de um teste muito sensível, embora não seja específico. E é frequentemente o primeiro indicador de doença inflamatória, quando os outros sinais do corpo estão normais. Então, a VHS comumente aumenta significativamente as doenças inflamatórias e também pode estar relacionada a coisas como câncer e doenças como câncer e inflamação localizada. Próximo exame para detectar problemas autoimunes é qual? O teste de COMBS. C-O-O-M-B-S. Esse teste direto é usado para testar anemia hemolítica autoimune, ou seja, uma condição em que o sistema imunológico quebra os glóbulos vermelhos levando à anemia. Repetindo, o sistema imunológico quebra os glóbulos vermelhos levando à anemia. O teste direto de COMBS é usado para detectar anticorpos ou proteínas do complemento ligadas à superfície dos glóbulos vermelhos. E outros testes imunoenzimáticos e de imunofluorescência são exemplos de exames essenciais para o diagnóstico de doenças autoimunes e que, portanto, vão servir como base para o seu médico e seu nutricionista para fazer o diagnóstico e para definir o tratamento. Se você teve hipotireoidismo também, essa é outra indicação de uma possível doença autoimune, porque o hipotireoidismo de Hashimoto é um dos mais comuns e outros exames podem confirmar a sua presença, além do exame tradicional da tireoide, TSH, T3, T4, para identificar os anticorpos da tireoide, pode fazer a dosagem anti-TPO, anticorpo anti-hiperoxidase ou anticorpo anti-micromossal e o anti-tireoglobulina. E é isso aí, pessoal. Eu acho que já passei um overview de todos os exames, os principais exames, as principais práticas que você deve fazer é reduzir carboidratos, fazer jejum, cortar a lectina, cortar a glúten, incluir prebióticos, probióticos, incluir suplementos anti-inflamatórios na nossa dieta para você melhorar o seu sistema imune e ter uma qualidade de vida melhor e uma vida mais longa. É isso aí, pessoal. Espero continuar. No próximo capítulo a gente conversa sobre coisas muito interessantes e assuntos diversos. Abraço, pessoal. Até mais. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo. O coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento estão abertas as inscrições, incluem um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo. Você precisa atingir seu potencial máximo e o coaching vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora. É 011-975-33 8525 011-975-33 8525 Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica ou seja a dieta que for. O projeto da Palio mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então, não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado. Abraço.